Flash cards. Eu fiz um mapa mental para explicar para vocês quais são os conceitos fundamentais sobre essa técnica de estudo poderosa. Primeiro, flash quer dizer rápido e card cartão. Então, seria um cartão para você testar de forma rápida o que você aprendeu ou recuperar. Então, como que ele funciona? Você, na frente desse cartão, você tem um conceito e no verso você tem a definição. Então, você olha o conceito e tenta saber a definição. Você não vai ter ali na sua frente já a definição, porque você vai ter que virar a folha se você estiver utilizando uma folha, um papel. Então, isso vai forçar teu cérebro, tipo, ah, esse conceito, tal definição. Aí, depois você olha a definição, opa, acertei, opa, errei. Então, a mesma coisa funciona para a definição. Você lê a definição. Eu sei qual que é o conceito a que isso se refere. Então, você pode utilizar o flash card diretamente no papel, pegar uma folha, cortar ela e utilizar, fazer esses cartões, colocar o conceito, colocar a definição e você mesmo ir controlando, ah, isso aqui acertei, isso daqui eu errei. Ou utilizar aplicativos para fazer esse controle, mas esse seria a estrutura básica, tá? Aí, o que que ele vai utilizar? Essa questão da repetição. O aprendizado, de certa forma, por repetição. Essa repetição espaçada, se você utiliza um aplicativo, é mais fácil até de controlar. Então, eu revisei esse conceito, aprendi esse conceito agora, acertei ele, ah, eu vou revisar ele amanhã. Depois acertei novamente, eu vou revisar só na semana que vem, né? Por quê? Ele leva em consideração a nossa curva do esquecimento. A gente aprendeu uma coisa, se a gente não revisar ela em 24 horas, no outro dia é como se a gente tivesse esquecido metade do que a gente aprendeu no final do mês, é como se a gente nem tivesse aprendido aquilo. Então, para enfrentar isso, a gente vai revisando esse conteúdo dessa forma espaçada. Então, os flash cards nos ajudam nisso, tá? E você vai fazer esse exercício de auto-evaliação, porque toda vez que você olha esse conceito, você vê, se testa para saber se você acertou ou se você errou, né? Em que aplicações você pode utilizar? Para você lembrar conceitos, às vezes aquela definição, aquela palavra complicada de você lembrar o que é, você coloca ali e vai exercitando. Para você, às vezes, recuperar uma fórmula, né? Ou até mesmo um vocabulário. Quando você está aprendendo uma outra língua, é muito comum você achar por aí os flash cards de idiomas, né? Aplicativos que funcionam em relação ao idioma, tá? Falando nisso, na verdade, eu separei três aplicativos aqui. Tem muitos outros aplicativos de flash cards. Eu separei esses três, porque são os três que eu mais uso, ou mais usei já. Então, que eu conheço com um pouco mais de propriedade. Primeiro, eu vou comentar sobre o Manrise. Ele é um aplicativo, inicialmente, de línguas, né? Ele funciona ali como um joguinho, que você vai aprendendo uma palavra e depois você vai revisitando essa palavra, ou uma expressão, no caso. E aí, para você recuperar aquilo, às vezes, você tem que escrever aquela definição. Então, às vezes, se é uma palavra que, às vezes, você comumente erra na escrita, é interessante porque você, ativamente, você tem que escrever aquilo e aí o programa vai te dizer se está certo ou errado. Ou você tem que selecionar entre algumas opções ali. Então, apesar dele ser esse programa para você aprender outros idiomas, você consegue fazer o teu conjunto de cartões ali. Então, é bem interessante. Então, ele controla o teu tempo de revisão, conforme você acertou ou errou. Aí, se você acertou, você vai demorar um pouquinho mais para revisar. Se você errou, ele vai revisar aquilo ali, vai ficar pendente para você revisar aquilo ali. E ele tem uma sincronia, então você pode utilizar no computador, no celular. Então, é bem interessante. É o que eu mais uso hoje em dia. Eu usei muito o Cran, que é um outro aplicativo de flashcard. Aí, nessa questão, assim, você não tem um controle do tempo de revisão. Você mesmo vai dizendo que você acertou ou que você errou e vai só jogando os teus cartões para um outro nível. Mas, ele não controla se aquilo você tem que revisar na semana que vem. Então, nesse ponto, eu acho um pouquinho mais complicado. Quando você tem muitos cartões, é difícil você fazer esse controle de tempo. E aqui, um outro Wank, que você pode utilizar, colocar imagens ali. Que é interessante, porque, às vezes, eu cadastrei vários dos meus mapas mentais ali para controlar a revisão. Essa revisão espaçada eu cadastrei nesse aplicativo de flashcard. Então, ele tem a opção de você controlar o tempo dessa revisão conforme você acertou ou errou. Mas, ele é um pouquinho problemático na questão de você sincronizar. Se você utiliza o celular ou computador, é um pouquinho mais problemático. E não é tão intuitivo ali quanto o Memrise, nessa questão mais ativa de você ter que escrever ou selecionar opções. Você só vai, de certa forma, dizer ali se está certo ou errado no programa, tá? Mas, você também, se você não quer utilizar os aplicativos, você tem a opção de utilizar o papel e a caneta. Você quer cortar a folha em quadradinho, escrever na frente a definição e no verso ali, escrever na frente o conceito, no verso a definição. E você mesmo controlar ali. Eu só aconselho, se você for utilizar o papel e a caneta, se você vai escrever a definição, escreva numa cor. E o conceito, escreva de outra cor, tá? Eu acho isso mais fácil, facilita. Quando você estiver fazendo o seu flashcard, evita colocar um texto longo, tá? Porque essa sua revisão, nem o próprio nome diz, é rápida, é pra ser rápida. Então, é o conceito específico e uma definição sucinta ali do que é o que você precisa, viu aquela palavra, o que você precisa lembrar que ela é, tá? Então, se ficou alguma dúvida de como utilizar essa técnica, se vocês já utilizaram, tiveram dificuldade, ou conhecem outros aplicativos aqui, é só deixar nos comentários.